Olá minha gente, estamos de volta com o nosso programa Direitos na Rede. E desta vez, como sempre acontece, estaremos também discutindo uma questão de interesse da cidadania. E eu estou, nesta edição, recebendo especialmente honrado o deputado Emílio de Sousa, que já foi prefeito de Osasco por duas vezes, dois mandatos. Hoje, como deputado estadual, é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de São Paulo. Já foi presidente também do PT Estadual. E é também, depois de acumular todos esses cargos e funções e atividades, é também advogado do ex-presidente Lula. É com o deputado Emílio de Sousa que nós vamos conversar sobre o memorial da verdade e tudo aquilo que de fato ocorreu durante esse período em que o presidente Lula se viu processado, finalmente condenado e finalmente libertado nos chamados processos da Lava Jato. Deputado, muito obrigado pela presença. Machado, é um prazer. Muito obrigado pelo convite para eu estar aqui hoje. Eu já sei desse programa, sei que ele é um programa que está tendo uma audiência crescente. Então, eu queria cumprimentar você, cumprimentar todos que o produzem e cumprimentar aqueles que nos assistem também. Meu nome é Emílio de Sousa, eu sou deputado, ele já me apresentou aqui, deputado estadual. Mas eu tenho uma longa carreira política que já foi de vereador até prefeito e também na estrutura partidária. Eu fui tesoureiro nacional do PT e eu fui, além de advogado do presidente Lula, eu visitava ele todas as semanas na prisão em Curitiba e fui também coordenador da campanha do Fernando Haddad à presidência da República contra o Bolsonaro. Muito bem. Olha, vamos conversar hoje sobre o processo do Lula e a instalação do Memorial da Verdade, que pretendeu, como de fato acabou acontecendo, demonstrar com fatos, com provas, com dados, o que realmente aconteceu nessa perseguição ao Lula. E nada mais adequado, portanto, do que conversar com aquele que foi advogado do Lula e que viveu por dentro toda essa turbulência, toda essa perseguição jurídica e política e midiática contra o ex-presidente Lula. E eu acredito que todos nós estejamos bastante curiosos para ouvir o deputado Emílio de Sousa. Antes de começar a conversar com ele, eu queria chamar aqui na tela um vídeo sobre a instalação da Comissão da Verdade. Eu sei que eu fui vítima da maior mentira jurídica contada em 500 anos de Estado. Então, se tem um brasileiro que tem razão de ter muitas e profundas mágoas, foi eu. Eu não tenho. Depois de anos de perseguição, a justiça prevalece e esclarece a farsa da Lava Jato. Powerpoint de encenação. Powerpoint de Deltan Dallaiol. Juiz acusador. O louco contra o motor. A condenação sem crime, sem prova. Pois o presidente Lula se entregou à polícia general. A caçada jurídica. A perseguição política. O Tribunal Superior Eleitoral rejeitou a candidatura de Lula à presidência. O ataque à Lula. O assalto ao povo brasileiro. O Comitê de Direitos Humanos da ONU voltou a se manifestar hoje pela presença do ex-presidente Lula nas eleições deste ano. A decisão da ONU e o reestabelecimento dos fatos pelo STF. Lula recuperou o direito de se candidatar. Tudo isso que você vai ver no mais novo livro, Memorial da Verdade. Porque no final de tudo, é a verdade que ficará marcada na história e na memória do povo brasileiro. Eu sei muito bem qual o lugar que a história nos reserva. E sei também que estará na lixeira dos tempos quando o povo vencer mais essa batalha. Tenho com o povo brasileiro uma promulhão eterna que eu sei que não vai apagar. Memorial da Verdade. Baixe agora e compartilhe a verdade com todo o Brasil. Muito bem. Ora, estamos aqui com o livro Memorial da Verdade, que conta, como vocês viram no vídeo, toda essa epopeia do presidente Lula, desde que começou a ser investigado, perseguido, denunciado, acusado, finalmente condenado e, posteriormente, inocentado. E nada mais, portanto, interessante do que nós conversarmos com quem não apenas acompanhou isso tudo, essa luta do Lula pela sua inocência, mas que também atuou nesse momento. Portanto, não escreveu só o livro, escreveu os fatos, escreveu a história, que é o deputado Emílio de Souza, que, sendo advogado, foi também advogado do presidente Lula. Deputado Emílio, esse livro aqui é um documento, né? Memorial da Verdade. Eu queria começar, ele perguntando algo assim um pouco genérico, mas ao mesmo tempo introdutório, que é o seguinte. O deputado sabe que eu fui promotor de justiça, sou advogado hoje, sou professor de processo penal há 32 anos, portanto, fiquei 30 anos no Ministério Público, 30 anos na Unesp, e agora, como advogado, já são lá 70 anos. Nem cabe na minha vida, não é, deputado? Mas, cumulativamente, são 70 anos andando na senda do direito. Eu estou dizendo isso, não é para me jactar, mas é apenas para dizer que, em 70 anos, como advogado, professor, promotor, pós-graduando, etc., eu nunca tinha visto uma atuação do judiciário brasileiro de forma tão truculenta como foi o caso da Lava Jato. Violou as leis, violou a Constituição Federal, violou princípios fundamentais do processo penal, condenou-se sem provas, numa operação, assim, digamos, sem anestesia, frio, uma loucura. Apesar disso tudo, dessas forças todas contra o Lula, e é essa pergunta que eu ia fazer ao deputado, eu via o presidente Lula falar com uma... não era nem convicção, era certeza. Quer dizer, a verdade vencerá, eu vou provar a minha inocência e vou provar que os que me acusam e me condenam são bandidos. Quando o Lula falava isso, no auge da Lava Jato, eu dizia, o Lula não conhece a justiça brasileira, porque a Lava Jato estava atuando à vontade com o apoio da mídia e o beneplácito de alguns tribunais superiores. Ela estava muito à vontade, eu dizia, pô, mas de onde o Lula está tirando essa convicção? E ele falava com uma convicção que eu, como promotor, que eu era então, e como professor de processo penal, eu dizia, não tem como, não sei onde o Lula está vendo essa possibilidade de escapar de uma coisa dessa. O TRF de Porto Alegre referendando todas as falcatruas do Sérgio Moro. O STJ, idem. O Supremo, calado e acuado pela mídia. Eu dizia, da onde virá isto? A condenação sem provas, etc. Deputado, o senhor que foi e é, continua sendo advogado do Lula, conhece o Lula, visitava o Lula lá na prisão em Curitiba toda semana, da onde que ele tirou essa certeza, que afinal se consumou, de que ele ia provar que era inocente e que os chicaneiros eram juízes, procuradores, etc. Da onde saía essa convicção do Lula? Olha, Machado, você sabe que o presidente Lula, desde o primeiro dia que eu fui visitar ele em Curitiba, sabe, poucos dias após a prisão, ele, a primeira coisa que ele falou, ele falou o seguinte, não tenham medo de me defender, eu tenho a consciência absolutamente tranquila, esse processo foi uma farsa, esse processo foi inventado, não há prova, não aconteceu esse crime que ele estava falando, ele falou, então, o que eu posso oferecer para vocês é a minha inocência e vocês podem defender com tranquilidade aquilo que eu estou falando, que eu não cometi crime algum nesse sentido. Eu queria esclarecer também, assim, olha, você sabe que eu atuei, mas tinha uma equipe de advogados e a equipe era chefiado, os advogados principais eram o Cristiano Zanin e a doutora Valesca. E tinha também outros que atuaram, o Greenhalgh atuou, sabe, vários advogados colaboraram. O próprio Eugênio Aragão. O Eugênio colaborou o Vadir Damus, que é do Rio de Janeiro, comemorou o Bató, que também foi parte da defesa do presidente Lula. E o Haddad participou, a Gleisi participou, então eu era um dos seis, sete advogados que participavam. O que que desde cedo ficou claro? O Lula, essa questão, ela começou, assim, com uma... Você sabe quando alguém começa, começa um processo pelo fim, fala, eu quero atingir esse objetivo, e para atingir esse objetivo eu vou fazer esse caminho. Ali já havia uma pré-condenação, porque a grande razão da condenação do Lula era para ele ficar fora das eleições de 2018. Quer dizer, para não permitir, o PT tinha vencido quatro eleições, 2002, 2006, 2010, 2014. E se o Lula voltasse, venceria 2018. Que estava liderando. Que estava liderando, ele não teria Bolsonaro se tivesse o Lula. E aí, eles não tinham jeito. O que que eles se combinaram? Combinaram é o seguinte, é preciso montar um processo e montaram. Isso é chamada, é uma coisa que no direito você sabe bem, que se chama lawfare. Sabe, a lawfare é utilizar os aparelhos do Estado, utilizar o aparelho do próprio judiciário para perseguir adversários políticos ou para condenar pessoas, mesmo que não tenha provas. O que aconteceu com o Lula foi isso. Todo o processo foi permeado sempre de muita pirotecnia. Muita gente no Brasil achava que a Operação Lava Jato era a salvação do país. Mas, na verdade, muita gente não prestou atenção nas ilegalidades que estavam sendo cometidas. Você sabe, Machado, porque você é um operador de direito e você sabe, quando os ritos não são obedecidos, aí as coisas, você não produz justiça. Porque a justiça é a última fronteira de um cidadão. Se ele não tiver certeza que ele está sendo julgado por um juiz isento, aí não dá para ter confiança. E o que aconteceu ali nesse processo foi exatamente isso. Um processo, portanto, já com um resultado final determinado e aí foram inventando, foram catando provas. Depois, o vazamento, chamada vaza jato, que vazou as conversas que tinham entre Moro, Dallagnol, outros procuradores, foi ficando evidente que as provas foram forjadas, que não havia prova, eles inventaram. E a pirotecnia ficou clara quando o Dallagnol, por exemplo, mostrou aquele PowerPoint, colocou o PowerPoint, dizendo assim, o nome do Lula do Meio, ele era culpado de tudo. Quer dizer, essa não é a atitude própria do Ministério Público. Essa é uma atitude própria de político, de quem quiser. Mas um processo, você fala, olha, ali eles julgaram pela pessoa que o Lula era, não pelos crimes que eventualmente ele tinha cometido. Então, julgaram o processo pela capa. Quer dizer, vamos ver quem é o réu, quem é o autor, para a gente ensinar. E aí, prosseguiu. Por exemplo, as prisões todas que havia, condução coercitiva. O que é condução coercitiva? Condução coercitiva é quando o judiciário convoca alguém para depor e essa pessoa não vem. Aí é ordenado, você sabe, é ordenado que seja trazido à força. Agora, não tem condução coercitiva sem a pessoa ter sido convocada antes. E ali usaram e abusaram da condução coercitiva até um momento em que o ministro, foi o ministro Gilmar Mendes, parou com essa coisa. Falou, não, nós precisamos dar um break nisso. Não tem condução coercitiva dessa forma. Condução coercitiva é para situações específicas. Mas o próprio presidente Lula foi conduzido coercitivamente, a polícia chegou no apartamento dele, trouxe ele para ser ouvido. Aquilo era para criar um espetáculo para o judiciário, não era para TV melhor, não era para fazer justiça, não era o curso comum de um processo judicial. Então, esse processo foi sempre muito maculado. O vazamento de informações o tempo todo sobre o processo para a mídia, a mídia sustentando, acusando. Você sabe que o Lula, entre agosto, entre janeiro e agosto do ano de 2016, foi feito um levantamento, nós fizemos um levantamento, em oito meses, o Lula teve 13 horas de Jornal Nacional, somando tudo. Contra ele. Contra ele. Contra ele. Sem direito a nada. Parecia aquelas imagens de um tubo de petróleo vazando dinheiro, caindo. Aí era Lula, eram os filhos do Lula, era a dona Marisa, era qualquer pessoa ligada ao Lula, era investigada. Foi um instituto. Ah, o Instituto Lula recebia pelas palestras. Ora, agora o Instituto Lula ganhou um terreno. Depois foram atrás de um sítio que não era do Lula, foram atrás do triplex que não era do Lula. Mas tudo foi vendido. Então, foram 13 horas. Agora imagina você, a audiência que tem o Jornal Nacional, e você expor uma pessoa formando, já pré-julgando ele. Falou, olha essa pessoa aqui, foi vista aqui, não sei o que lá, recebeu não sei o que lá. A opinião pública, evidentemente, ela se influenciou com isso. Agora, quando veio à tona todo esse problema, o Lula foi evidentemente inocentado pelo Supremo Tribunal Federal, demorou, demorou, eu acho que o Supremo poderia ter agido antes, mas demorou para agir. O Lula ficou preso 580 dias, quer dizer, caminhando para fazer um ano e meio, mais de um ano e meio o que ele estava preso. Foi um sofrimento a prisão dele, um sofrimento pessoal muito grande, muito difícil. Mas, se tem uma coisa que eu percebi, e eu, desde o começo, o Lula não queria, muita gente falava assim, ah, eles vão fazer um acordo para botar uma tornozeleira no Lula e ele ir para casa. Ele falou, não vou usar a tornozeleira, não vou para casa dessa forma, não quero, eu quero sair daqui com a verdade, a verdade vai ter que aparecer. E ele falava uma coisa que é verdade, ele falou, o problema de quem conta uma mentira é que ele vai ter que contar várias outras mentiras para justificar a primeira mentira. Então, a Globo, o Moro, o Dallagnol inventaram uma coisa e tiveram que ir criando coisas para sustentar. depois disso, o Lula condenado à prisão, esse tempo todo, mas ele nunca, nunca se abateu. Ele sempre falou, eu sei por que eu estou aqui, eu estou aqui para não voltar a ser presidente da república. É por isso que eles me tiraram aqui. Não é porque problemas de triplex, foram coisas inventadas. Quando surgiu o vazamento, vazaram daquele hacker de Araraquara, as conversas entre juiz e promotores, aí você viu o conluio que se montou, a estratégia que eles fizeram para dar aquele resultado. E deu aquele resultado. Porque foi um resultado fabricado, mas houve uma condenação, ele tinha que cumprir pena. O Lula foi aconselhado a sair do país, a fugir do Brasil, não ser preso. Ele falou, não, eu não vou fugir da justiça do meu país. Muito embora ele esteja cometendo uma injustiça, eu vou provar aqui dentro que eu sou inocente. Esse foi o desafio. E tão logo, depois veio a condenação da ONU, a ONU melhor, a ONU sendo favorável ao Lula, alertando, exigindo que o governo brasileiro desse, a justiça brasileira desse o direito dele ser candidato. Não deram o direito dele ser candidato, contrariando a recomendação da ONU. Em março próximo, a ONU vai julgar em definitivo essa questão e será outra vitória do presidente Lula. Você sabe que a ONU, ela teve um papel, essa questão teve um apelo internacional muito grande. Muito grande. Eu me lembro que em novembro ou dezembro de 2017, seis meses antes do Lula ser preso, mas com o processo já avançado, correram com o processo, passaram na frente de outros, fizeram tudo em tempo recorde porque 2018 seria o ano da eleição. O Lula foi preso em abril de 2018 e agora, dia 9 de novembro, fazem dois anos que ele saiu da prisão. Quando ele foi preso, nesse período, no final de 2017, eu me lembro de ter ido à Alemanha, como dirigente nacional do PT, representar o partido num congresso do Partido Social Democrata alemão. Nós temos relações com eles e com outros partidos também e eu fui representar o PT. E era impressionante, eles também tinham desconfiança. Por mais que a gente falasse, a justiça está sendo parcial, o Ministério Público está sendo parcial, a ideia de um judiciário imparcial ou de um Ministério Público imparcial não cola na cabeça de um europeu. Por quê? Porque lá isso é uma coisa impossível de acontecer. É muito difícil em qualquer parte do mundo alguém acreditar que um juiz está a serviço de uma causa. Então, tudo isso veio depois com a vitória do Bolsonaro, o Moro assumindo o Ministério da Justiça. Ficou mais claro ainda que aquela operação foi uma operação montada e ele era beneficiário. O juiz que condenou sem provas era o beneficiário da própria decisão que tomou. Influenciou. E foram medidas políticas, quer dizer, quebrar o sigilo da presidente Dilma, divulgar, ele não podia divulgar, ele divulgou uma conversa do Lula com a Dilma para prejudicá-lo. Ele chegou ao ponto também de, há uma semana das eleições presidenciais de 2018, um embate muito forte entre Haddad e Bolsonaro naquela época, chegou à conclusão, ele divulgou, o Moro divulgou a delação do Palocci que atacava o Lula, que também depois se revelou mentirosa, mas divulgou. Por quê? Porque ia ter influência no resultado da eleição. Então, o que nós temos hoje, por que foi lançado esse livro? Esse livro foi lançado por uma questão. Era preciso dizer qual é a verdade dos fatos. O que aconteceu? O historiar, as principais questões. Então, quem tiver interesse, é muito bom ler esse livro aqui. Ele diz o seguinte, por que Lula é inocente e por que tentaram destruir o maior líder do Brasil? E aqui ele passa por toda a questão, aqui trata da questão do sítio de Atibaia, aqui trata do triplex do Guarujá, trata do caso do terreno do Instituto Lula, das doações para o Instituto Lula, o caso que eles acusavam de quadrilhão do PT que foi desfeito, uma acusação absurda do Rodrigo Janot, o caso de Ocídio, o caso das palestras do Lula, enfim. Caso por caso, a acusação e qual foi o resultado final. Então, isso hoje é uma nova situação. Provavelmente, se não fosse o Raquel de Araraquara, essa questão estaria por baixo do pano, não teria vindo à tona. Mas veio à tona e, lamentavelmente, o Brasil prendeu injustamente uma pessoa por esse tempo e o resultado da prisão do Lula e ficar fora das eleições deu ao Brasil um governo que é essa temeridade que nós estamos vivendo com Bolsonaro. esse desastre absoluto na economia, no combate à pandemia, no meio ambiente, nos políticos externos, uma vergonha. O Brasil virou o sinônimo de párea internacional. Ninguém mais quer o Bolsonaro em lugar nenhum. Ninguém aceita ver o Bolsonaro nos grandes teatros do mundo. Tem gente que acha bonito ele comendo na pizza, em pé, na calçada, em Nova York, quando foi para o discurso da ONU. Aquilo não tem graça nenhuma. Aquilo não é atitude de um homem simples. Aquilo é atitude de uma pessoa que se recusou a tomar vacina e, nos Estados Unidos, é exigida a vacina para quem quer estabelecer qualquer restaurante, qualquer coisa. Ele não tinha. Isso é vergonha. O fato dele militar o tempo todo contra a vacina, contra a ciência, o negacionismo, dizendo que a vacina vinha, o tal do IFA vinha da China, isso era um problema, xingar, atacar a China, dizendo que era o vírus chinês, que não sei o que lá. Aí a China começa a cortar as exportações brasileiras. Quer dizer, é um escândalo o que nós estamos vivendo. Maltratar o nosso maior parceiro comercial. Ele estimula a ocupação de terras indígenas por parte de madeireiros ilegais, de garimpeiros ilegais, do garimpo ilegal, a invasão dessas terras. Vai na ONU, chega lá e fala que eles queimam as terras para ocupar. A Amazônia ardeu em chamas. E ele vai na ONU e fala que quem toca fogo é o próprio índio, que sempre fez isso. Quer dizer, é o reino da mentira. O país está paralisado, estupefato, vendo um presidente que mente o tempo todo. Mente. Que acusa os demais. A culpa é sempre dos outros. Ou é do Congresso, ou é do Supremo, ou é da urna eletrônica, ou é dos governos do PT, que já saiu. O governo do PT, a Dilma, foi cassada em 2016. Nós estamos em 21. Então, ele culpa todo mundo, mas não assume responsabilidade alguma. É isso um pouco o que eu queria deixar aqui para você. Muito bem. Sabe, deputado, às vezes eu brinco que aquela convicção que o Lula tinha era porque ele já conhecia o Walter Delgatti aqui de Araraquara. Porque esses vazamentos, e que também contou com a colaboração bastante, a meu ver, habilidosa daquele jornalista americano, o Grinold. Eu acho que se isso não tivesse acontecido, o Lula, no mínimo, hoje, poderia até não estar preso, se não tivesse acontecido essa vaza jato toda, hoje ele estaria inelegível, no mínimo, enrolado com a justiça. Mas o Lula, não sei, deve ser uma pessoa iluminada, porque quando tudo apontava ao contrário, ele sozinho dizia, eu vou provar que eu sou inocente, a verdade vencerá e, de fato, venceu. Agora, deputado, o senhor mencionou uma questão aí, sobre a qual eu tenho bastante curiosidade, que foi a prática do lawfare. Como o senhor disse, o uso do arcabouço legal, do aparelho estatal, do aparelho judiciário com finalidades políticas, finalidade de fazer perseguição política. Esse episódio da Lava Jato, a atuação do Sérgio Moro, o silêncio dos tribunais, assim, deixou isso escancaradamente claro, que houve essa prática de lawfare, o uso do direito, o uso das leis, o uso do aparato judiciário para perseguir uma pessoa que, o objetivo era tirar o presidente Lula da campanha de 2018, que seria eleito, sem dúvida. Agora, a gente sabe que o lawfare é uma parte daquilo que os teóricos têm chamado de guerra híbrida, em que no contexto da geopolítica internacional, os golpes militares e a própria guerra de movimento, a guerra armada, fica assim para um último caso. Primeiro, você pratica o lawfare, desestabiliza o governo, derruba o governo, etc., dentro disso que se chama, nesse cenário maior, que é o da guerra híbrida. Deputado, o senhor acha que teve papel dos Estados Unidos, do imperialismo norte-americano, nisso tudo, na derrubada da Dilma, na tirada do Lula das eleições? Mas parte desse golpe foi arquitetado lá fora? Foi. Foi arquitetado lá fora e não é de agora. Isso começou basicamente a partir de 2013. A CIA começou a operar em vários países, tentou golpes em vários países, no Oriente Médio, em vários lugares. E tentou no Brasil mudar o curso das coisas no Brasil. O Moro foi treinado no Departamento de Estado, chama DOJ, que é o Departamento de Justiça americano. Ele foi equivalente ao Ministério da Justiça aqui. Foi treinado a fazer isso aqui. Bom, por que? Você sabe que o FBI... Exato, a CIA aliou o FBI, passou informações privilegiadas para a CIA e para o FBI, que acabou na condenação da própria Petrobras lá fora. Ou seja, não é dinheiro de ninguém, é dinheiro da Petrobras, que teve que pagar multa gigantesca nos Estados Unidos. E por acordo que eles fizeram, essa multa de 2 bilhões e meio veio parar num fundo que o Ministério Público criou, que a Lava Jato criou melhor, para eles administrarem. Quer dizer, é uma impropriedade atrás da outra. Não tinha menor cabimento as coisas terem esse curso. O Moro... Você sabe que nos Estados Unidos, as leis, os segredos de Estado, são revelados após acho que 25 anos. Eu não tenho dúvida que o dia que essa questão vier à tona, nós vamos descobrir, não os dedos, mas a mão inteira da CIA, do Serviço Secreto Americano, do Departamento de Estado Americano e também de Israel. Israel teve muita participação, acho que muito mais na eleição do que nesse período da Lava Jato. Mas é uma questão, assim, os americanos têm muito interesse geopolítico nessa questão. Primeiro, porque eles sabem que o Brasil do Lula era um Brasil que tinha constituído, fortalecido a Unasul e o Mercosul, os parceiros latino-americanos, tinha aberto fronteiras econômicas de exportação na Ásia, no Oriente Médio, na África, além do próprio Estados Unidos e da Europa, que já tinha. Mas ele ampliou, tanto é que as exportações brasileiras nos oito anos do Lula multiplicaram por cinco, cinco vezes mais do que aquele período. Nós também tivemos, nesse período, qual era a grande questão que eles queriam, que eles estavam de olho. Estavam de olho no petróleo brasileiro. Descoberto o pré-sal em 2007, o Brasil passou a ser um dos grandes produtores de petróleo do mundo, passou a ter importância, ganhou autossuficiência. E o petróleo, ele está por detrás de todas as guerras acontecidas no mundo desde 1870, aproximadamente. Há 150 anos, as guerras que acontecem no mundo, as principais, são por conta de petróleo. E aqui não foi uma guerra, mas foi um outro jeito que eles encontraram de desestabilizar o país. Desestabilizaram, criaram essa situação toda. E o petróleo, como nós tínhamos o pré-sal, eles tinham interesse, eles não gostavam do modelo de partilha que nós tínhamos estabelecido no Brasil. Do recurso oriundo do pré-sal, da venda do pré-sal, 75% era destinado à educação e 25% destinado à saúde. Então, evidentemente, isso ia, ao longo de um período, criar uma situação onde o Brasil ia formar cérebros importantes e prosseguir num caminho de desenvolvimento. E também a outra coisa nessa questão é que os Estados Unidos, eles temem muito e temiam os BRICS. E era a junção de Brasil, Rússia, China, África do Sul e Índia. Os BRICS criaram um banco que concorria com o banco deles, que é o Banco Mundial. Era uma potência econômica muito forte. A China virou o maior parceiro comercial do Brasil durante os anos do governo Lula. Passou os Estados Unidos como parceiro comercial. Enfim, estava se criando um novo desenho no mundo e o Brasil dentro. E eles nunca aceitaram que o Brasil tivesse protagonismo internacional. O americano considera o Brasil como um quintal deles. Quando eles viram o país ganhar um projeto nacional de desenvolvimento, o Lula afirmar o papel do Brasil no exterior, o reconhecimento da figura do Lula no mundo inteiro, os americanos falaram, não precisam agir. Então, acho que essa questão geopolítica toda pesou demais, BRICS pesou demais, petróleo pesou demais para eles falarem isso aqui, não pode voltar. Então, resumidamente, eu acho que essas foram as razões reais deles atacarem, tirarem a Dilma do poder da maneira sem provas que foi, sem nada, uma acusação absolutamente falsa. E a razão deles processarem, condenarem, prenderem e deixarem o Lula de fora das eleições de 2018. E uma das coisas, deputado, que me impressiona também é que, sem crime, derrubaram a Dilma, sem prova, condenaram o Lula. E uma das coisas que deixa evidente que o objetivo era tirar ele da eleição de 2018, é um detalhe, mas evidencia isso, é que não deixaram o Lula dar nem entrevista. Prenderam e amordaçaram o Lula na eleição de 2018. Por que? Você sabe. Porque, provavelmente, se o Lula tivesse solto durante as eleições, mesmo sem ser candidato, o Haddad poderia ter ganho as eleições. Mas, sem dúvida, essa é a questão, porque o Lula na rua é outra coisa. De dentro da prisão, sem poder se manifestar, sem poder fazer nada, o Haddad teve 45% dos votos. Quer dizer, você imagina... Belo desempenho. Então, assim, eu acho que a coisa foi completa. Para te falar o seguinte, é anular qualquer força política do Lula para influenciar em resultado eleitoral. Foi um pacote, né? É, um pacote. Deputado, eu queria mudar um pouquinho de assunto. Nós tivemos agora há pouco lá o bispo de Aparecida fazendo uma homilia corajosa com a presença do Bolsonaro lá na missa em Aparecida. E dizendo que, criticando muito diplomaticamente, mas ele não se furtou de dizer na homilia, a omissão do governo federal no combate à pandemia, etc. Evidentemente que o Bolsonaro e os seus apoiadores mais radicais reagiram, não gostaram desse sermão do bispo do bispo de São Paulo, que é deputado em São Paulo, acabou ofendendo o bispo de Aparecida e chegou a ofender até o Papa Francisco, por causa daquele sermão, chamando-os de vagabundos e outras coisas que tais. O deputado que fez isso é um deputado estadual para São Paulo. O senhor é deputado também, presidente da Comissão de Direitos Humanos, da Assembleia. Eu queria lhe perguntar, deputado, cabe alguma medida contra esse crime praticado pelo deputado, ofendendo o bispo de Aparecida e até o Papa Francisco? A Assembleia pode reagir, fazer alguma coisa? Pode e deve. Eu dei entrada em uma representação no Conselho de Ética da Assembleia, contra o deputado Frederico Dávila, por quebra de decoro parlamentar. O parlamento, a tribuna da Assembleia, é para você apresentar problemas do Estado, soluções, debater projetos que venham para lá, emendar, alterar. Esse é o papel do parlamento. Quer dizer, usar a tribuna parlamentar para agredir instituições, pessoas que não estão ali para se defender, inclusive. E o próprio Papa é uma coisa esdrúxula. Foi um dos pronunciamentos mais ridículos que eu já vi acontecer na Assembleia de São Paulo. O que aconteceu nessa questão é que eles se irritaram muito. Na verdade, a missa que Dom Orlando Brandes celebrou não estava à presença do Bolsonaro. Mas se tivesse, seria a mesma coisa. O Bolsonaro foi na missa da tarde. Mas se reuniu também com o Dom Orlando e tal, fez leitura na missa. Eles receberam ele com respeito, que é devido a um presidente da República. E o problema que irritou eles foi uma frase de Dom Orlando, que é uma frase absolutamente inofensiva, que saiu em toda a mídia quando ele falou Pátria amada não é pátria armada. Essa foi a razão da ira do deputado. Agora o Bolsonaro também soltou uma aqui, que esse negócio de arma mata, mas carro também mata, cigarro também mata, bicicleta também mata. Ele falou, olha, carro não é arma. Se alguém usar carro como arma, ele tem que ser processado, preso, cumprir o que a lei determina. O fato é que esse deputado, ele exorbe todas as suas funções. Ele é um conhecido, um dos maiores latifundiários do estado de São Paulo. De uma família que descende também de famílias escravagistas. Então nós já conhecemos muito bem o deputado. Ele tem uma prática muito ruim na Assembleia. Mas dessa vez ele extrapolou todos os limites possíveis e imagináveis. Sentiu isso? Eu pedi, logo que eu soube, pedi para o presidente da Assembleia fazer um discurso em nome da Assembleia, dizendo que aquela não é posição da Assembleia, é posição única do deputado. E eu pedi ao presidente também que retirasse dos anais da casa esse discurso. Discurso de ódio, discurso violento, discurso de intolerância religiosa. E agora a representação vai ser analisada pelo Conselho de Ética da Assembleia. Sabendo disso, e aí já assustado com a repercussão, o deputado pediu desculpas. Mas veja bem, o que eu disse a ele? Ele falou, ó deputado, desculpas a gente pede quando você pisa no pé de alguém, quando você esbarra em alguém. Isso é próprio para desculpa, é uma coisa singela, simples, né? Uma coisa, eu me atrasei, me desculpa. Agora, você agredir, chamar as pessoas de pedófilo, chamar de antro, chamar a CNBB de câncer a ser extirpado. Isso não é, você não resolve com o pedido de desculpa. Você ofendeu de maneira grave uma instituição, ofendeu de maneira grave pessoas, biografias. E aí a desculpa dele falou, ah, eu fui assaltado no dia anterior, eu estava muito abalado. Falou, ó deputado, minha solidariedade a você por ter sido assaltado, muita gente é assaltada. Agora, o caminho de quem é assaltado é ir na delegacia, registrar a BO, fazer qualquer coisa. Agora, quem é assaltado, eu pergunto o seguinte, o que o Papa que está sentado no trono de São Pedro no Vaticano, o que ele tem a ver com o assalto que você sofreu aqui? Mas se você sofreu um assalto, vamos falar do Brasil, dos problemas sociais do Brasil. Tome as providências jurídicas, policiais que você acha que tem que tomar. Agora, não venha querer ofender a pessoa, uma coisa não conversa com a outra. Sabe, desculpa esfarrapada. O problema é assim, eles não se conformam quando alguém levanta a voz contra uma das teses absurdas do Bolsonaro. O armamento é uma delas. É uma tese esdrúxula, armar a população. A população brasileira não se arma, não é uma população violenta. E quem são as pessoas que poderão ter acesso a armas? E poderão ter acesso a armas são grandes fazendeiros, como esse deputado, pessoas que têm dinheiro, arma não é barato, arma é uma coisa cara. Então, é assim, eu acho que esse episódio demonstrou muito o ódio que existe no Brasil hoje. E para além dos procedimentos internos da Assembleia, a CNBB deve representar o deputado também, porque o que ele cometeu foi crime de intolerância religiosa, que já é tipificado na lei também, então ele vai ter que responder por isso criminalmente. Muito bem, que episódio triste, não? Comentário. E dá, como o senhor disse, dá bem o termômetro, a medida, a temperatura do ódio que acabou avançando aí sobre os brasileiros, que indefesos, sofreram muita manipulação da mídia. Essa ascensão da extrema-direita no Brasil com o Bolsonaro foi desastrosa para o nosso futuro, não só para o presente. Você vê esse número de mortes aí na pandemia, muitas poderiam ter sido evitadas. De fato, deputado, essa reação do seu colega lá na Assembleia, que é seu colega na Assembleia, mas não é do seu partido, nunca será do seu partido. Essa reação dá bem a medida da intolerância, do ódio que anda aí, ódio social, ódio político. Sempre assim, sempre assim. Eles fazem questão de disseminar ódio, não tem nada. O comportamento de alguns deputados é nesse nível, sabe, para pior. É uma coisa realmente impressionante. Quer dizer, ele falando que o bispo não... Eu falo, mas quem é você? Quem é você? Que nem católico é, tudo bem, tem a religião que quiser, mas para dar qualquer palpite no que o bispo, o arcebispo pode falar ou não pode dentro da sua igreja durante uma missa. Não tem palavra ofensiva a ninguém, não xingou ninguém, não acusou ninguém de nada. Ele deu uma opinião sobre um tema que é caro para a igreja, que é a questão do armamento. Que diz respeito à paz. À paz, à paz, de viver em harmonia, não querer... Sabe, essa política de olho por olho, dente por dente, sabe? De confronto, de guerra. Quem vai nessa política olho por olho, dente por dente, daqui a pouco todo mundo termina cego. É mesmo. Como é que vai ser isso, né? Verdade. Deputado, nós estamos já sobre a hora. Eu sei que o senhor tem outros compromissos, inclusive na região. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa. É algo que nos engrandece, que nos fortalece. E agradecer, sobretudo, essa sua análise, essa sua leitura, a leitura de uma pessoa que não só ajudou a escrever o livro, mas viveu o livro. Eu queria lembrar que o deputado Emílio de Souza estará hoje no Partido dos Trabalhadores com a gente, às 19 horas, queria convidar a todos, para o lançamento deste livro, o Memorial da Verdade. Então, deputado, à noite nos encontramos de novo para este lançamento lá no PT. Eu queria que o senhor autografasse para mim este exemplar, aqui diante das nossas câmeras, para ficar registrado. Olha, foi o autógrafo... Foi o autógrafo daquele que escreveu o livro com fatos, não apenas com palavras. E nós somos, por isso, muito gratos à coragem, à luta do deputado. E, por essa razão, evidentemente, é que nos sentimos muito honrados com a sua presença aqui. Então, eu queria continuar lembrando que hoje, às 19 horas, no PT, estaremos novamente com o deputado Emílio de Souza para o lançamento do livro que ele está autografando para mim. estaremos lá todos debatendo a farsa que foi a Lava Jato, a perseguição ao presidente Lula e, finalmente, o triunfo da verdade. Obrigado, deputado, ao companheiro Machado por lutas no campo jurídico e político em defesa dos valores republicanos, 21 de 10 de 2021. Muito obrigado, deputado. Obrigado. Eu queria lhe devolver a palavra para as suas considerações finais e espontâneas. Primeiro, deixar um abraço a toda a nossa querida Ribeirão Preto, a essa região extraordinária do Estado de São Paulo. Eu vou prosseguir aqui na região, já cheguei na quinta-feira de manhã, vou prosseguir até sábado à noite, com muitos compromissos em toda a região. Queria te cumprimentar pelo trabalho extraordinário que você, o Zé Alfredo, tem feito aqui, também, na recuperação do nosso partido aqui na cidade. É visível o crescimento do PT. E ter lideranças novas que abraçam a política é uma coisa fundamental. Tem muita gente que fica na política só criticando. Esse aqui não serve, esse não serve. O presidente Lula, outro dia, falou o seguinte, falou, olha, se você acha que aquele político não serve, que o Lula não serve, que o outro não serve, que o outro não serve, quem sabe o político que você deseja esteja dentro de você. E você ter aparecido aqui na cena política para nós, em Ribeirão Preto, é realmente um bálsamo e eu espero, desejo muito sucesso a você na sua caminhada. Muito obrigado. Muito bem. Bom, estivemos aqui hoje, nesta edição do nosso programa Direitos na Rede, recebendo o deputado Emílio de Souza, que é advogado do ex-presidente Lula, foi prefeito de Osasco, presidente estadual do PT, foi vereador, tem uma longa carreira política, hoje está na Assembleia Legislativa, é pré-candidato à reeleição em 2022 e para nós foi uma honra muito grande recebê-lo aqui. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado a todos e todas que nos acompanharam até este momento. Eu espero continuar contando com essa companhia nas próximas edições do nosso Direitos na Rede. Muito obrigado e até a próxima. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. Obrigado. Obrigado.